Oxo, o que é o amor? O amor é um desejo de nutrição, o amor é enraizar-se a existência e o fenômeno se torna mais fácil de se você cair no polo oposto. É por isso que o homem é atraído pela mulher e a mulher pelo homem. O homem pode encontrar sua terra através da mulher, ele pode voltar a ficar com seus pés no chão através da mulher e a mulher pode pôr os pés no chão através do homem. Eles são complementares, o homem sozinho é a metade. Quando essas duas metades se encontram e se misturam e se fundem pela primeira vez, nos sentimos enraizados com os pés no chão. Não é somente na mulher que você se enraiza, é através da mulher que você se enraiza em Deus. A mulher é simplesmente uma porta, o homem é simplesmente uma porta. O homem e a mulher são apenas portas para Deus. O desejo de amor é o desejo de Deus. Você pode entender isso ou não pode entender, mas o desejo de amor realmente prova a existência de Deus. Não existe nenhuma outra porta. Porque o homem ama. Deus é. Essa é a diferença. Porque o homem não pode viver sem amor. Deus é o amor. A ânsia de amar simplesmente diz que sozinhos nós sofremos e morremos juntos. Nós crescemos, somos nutridos, realizados, preenchidos. Você pergunta o que é amor. Por que tenho tanto medo do amor? E por essa razão que a pessoa tem medo do amor, por que no momento que você entra na mulher, você perde seu ego? E a mulher, quando entra no homem, perde o seu ego? Agora isso precisa ser entendido. Você pode estar enraizado no todo, somente se perder você mesmo. Não há outra maneira. Você é atraído em direção ao todo por estar se sentindo desnutrido. E então, quando chega o momento de desaparecer no todo, você começa a sentir muito medo. Um grande medo surge porque você está perdendo a si mesmo. Você recua. Este é o dilema. Todo ser humano tem que encarar isto para passar por isso, entender e transcender isso. Você precisa entender que ambas as coisas estão surgindo da mesma coisa. Você sente que seria lindo desaparecer. Nenhuma preocupação. Nenhuma ansiedade. Nenhuma responsabilidade. Você se tornará parte do todo. Com as árvores e as estrelas. A simples ideia é fantástica. Ela abre as portas, portas misteriosas para dentro do seu ser. Ela dá nascimento à poesia. Ela é romântica. Mas quando você realmente mergulha nisso, surge o medo de que eu vou desaparecer e, quem sabe, o que vai acontecer depois. É como um rio alcançando o deserto. Ouvindo a sussurrar do deserto. O rio hesita. Quer ir além do deserto. Quer ir em busca do oceano. Sente que existe um desejo. Um sentimento sutil. Uma certeza. Uma convicção de que meu destino é ir além. Nenhuma razão possível pode ser apontada. Mas existe uma convicção interior de que eu não terminei aqui. E também não terminarei aqui. Tenho que continuar procurando algo maior. Alguma coisa lá no fundo diz. Tente energeticamente e transcenda este deserto. E então o deserto diz. Ouça-me. O único jeito é evaporar-se, entregando-se aos ventos. Eles o levarão além do deserto. O rio quer ir além do deserto. Mas a dúvida é muito natural. Qual é a prova, a garantia que depois os ventos permitirão que eu volte a ser um rio? Uma vez que eu tenha desaparecido, não estarei absolutamente controlando a situação. Então qual é a garantia que eu me tornarei novamente o mesmo rio? Com a mesma forma? Com o mesmo nome? Com o mesmo corpo? E quem sabe e como poderia confiar que uma vez que eu tenha me rendido aos ventos, eles permitirão que eu volte a me juntar? Esse é o medo do amor. Você sabe, está convencido de que sem amor não há vida. Sem amor você permanece faminto por algo desconhecido. Permanece insatisfeito, vazio. Você é oco, você apenas, você é um recipiente sem conteúdo. Você sente o vácuo, o vazio e o tormento disso. E você está convencido de que existem meios capazes de preenchê-lo. Mas quando você se aproxima do amor, surge um grande medo. Surge a dúvida. Se você relaxar, se realmente mergulhar nele, será capaz de voltar novamente? Será capaz de proteger sua identidade? Vale a pena correr esse risco? E a mente decide não correr esse risco, porque pelo menos você é subnutrido. Mal alimentado, faminto, miserável. Mas pelo menos você é desaparecendo em algum amor, quem sabe? Você iria desaparecer e qual é a garantia de que haverá felicidade? Haverá builditude? Haverá Deus? E é o mesmo medo que uma semente experimenta quando começa a morrer no solo. Isso é a morte. E a semente é incapaz de conceber que havia vida surgindo desta morte. E a semente é a morte.